O Seven Manual de Books parte 1 Olá gente eu sou o Seven e hoje estamos aqui para conhecer alguns bugs de jogos em formato de animação E sem mais delongas, vamos lá Vamos conhecer pelo primeiro jogo que não é tão conhecido chamado Metalarius Esse bug eu costumo chamar de Spider Noclip Usar o Speed One acontece especificamente na fase 7 Para fazer esse bug tem que ficar nessa parte Aí você tem que pular até grudar na parede E detalhe, não dá para ficar na parede normalmente Mas dá, aí que chega na parte complicada Depois você tem que apertar X e frente calmamente até atravessar a parede